São isentas da contribuição para a Seguridade Social às entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 195. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.